Bom dia pessoal, tudo bem? Galera, hoje eu quero falar de um assunto legal, um assunto interessante que é sobre a oxigenação da nossa água, da nossa solução nutritiva. Anteriormente eu já fiz um vídeo falando sobre três formas de você fazer oxigenação. Se você não viu, vou deixar estar aqui no vídeo em algum lugar na tela para você. E agora, essa semana, assistindo alguns vídeos, vendo algumas dicas, eu verifiquei, em um dos vídeos eu vi uma pessoa ensinando a fazer um oxigenador, um aerador. E eu tentei, falei, vou testar, vamos ver se realmente funciona. E funciona e funciona muito bem, gente. E eu quero passar para vocês, porque eu mudei aqui o meu sistema de oxigenação. Então, antes eu tinha a oxigenação por... Esse barulhinho até que vocês estão ouvindo é o retorno do meu sistema. Então, assim que a água cai, ela oxigena. Eu tinha uma mangueirinha que ela pegava a água da própria bomba minha e fazia tipo de uma cascata, uma bica. Quando a água caía, ela oxigenava. E eu também tenho um compressor, tá? E assim, agora com esse aerador, eu percebi uma oxigenação muito melhor do que esses três. Acredito que ele faça mais oxigenação do que os três juntos. E eu vou mostrar para vocês como que é. Aqui, pessoal. Então, aqui no fundo eu tenho a minha bomba, tá? Então, se você assistiu o meu primeiro vídeo sobre o oxigenador, você viu que aqui, onde está esticando, eu tinha uma mangueira. Essa mangueira tinha uma mangueirinha aqui na ponta, uma torneirinha. E assim que eu ligava o sistema, essa água subia aqui e pela torneira, ela caía novamente fazendo uma bica, oxigenando aqui a solução. Então, agora vocês podem ver que eu tenho cano ao invés daquela mangueira. E isso aqui é um aerador, gente, um oxigenador. Eu vou remover ele daqui para mostrar para vocês como que funciona, tá? Só que primeiro eu vou ligar para vocês verem funcionando também. Olha lá, pessoal. Olha a oxigenação como é bacana. Olha o tanto de bolhas, né, de oxigênio que é mandado para dentro da nossa solução. Ó, eu vou desligar aqui, tá? Só para que vocês vejam, ó. Vou ligar novamente. Então, veja, é uma oxigenação muito boa, né? Bom, pessoal, eu tenho aqui, então, os canos, tá? E as conexões que eu vou utilizar para fazer o aerador, ok? Que eu utilizei. Ó, este cano meu aqui, ele é de 20 milímetros. Cano de 20 milímetros. Esses outros dois pedacinhos também de 20 milímetros. Eu já vou mostrar para que eles servem. Isso aqui é um T, tá bom? É um T de 25 milímetros. Tá? Um T de 25 milímetros. E essa daqui é um cap, né? Um cap de 20 milímetros. Tá bom? É o cap que tampa ali o caninho de 20 milímetros. Tá? Então, beleza, gente. Vamos começar aqui por esse cap. Ó, vocês vejam que eu fiz um furo nele, tá? Então, você vai pegar esse cap e você vai fazer com a furadeira, tá? Pega uma furadeira fininha, uma broquinha fina e faça um furo. Pode ser até menor que este que eu fiz, tá bom? Ou igual, enfim, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. Você vai fazer um furinho. Então, o que você vai fazer? Nessa conexão, neste conector, neste T, você vai encaixar em um dos lados esse cap, tá? Ele vai entrar um pouquinho forçado, tá, gente? Ele faz força aí que ele encaixa. Não vou encaixar tão bem aqui. Olha lá. Olha, eu vou fazer um barulhinho. Enfim, tá? Tá bem encaixadinho. Então, esta parte aqui, gente, é onde vai entrar a água da nossa bomba, ok? Então, você tem sua bomba aí e a água vai entrar por aqui. Por quê? Porque quando ela passa por esse orifício, ela vai fazer um jato, né? Uma pressão. E essa pressão vai captar o ar daqui. Então, essa água que vai entrar aqui, né? Que vai fazer esse jato, vai pegar o ar daqui e vai enviar o ar pra dentro da solução, fazendo aquelas bolhas, ok? Então, tá. Esse caninho pequenininho aqui, o que eu fiz? Eu usei ele apenas pra alongar aqui, né? Porque a minha bomba ali, gente, ela encaixa certinho. A saída da minha bomba, ela encaixa certinho nesse cano de 20, ok? Então, você tem que ver. Digamos que a sua bomba seja uma bomba maior, mais larga, e você use o cano de 25. Então, você troca. Você não precisa fazer essa adaptação aqui, né? Usar o cano de 20. Usa o cano de 25. Ou de 32 milímetros, enfim. Aqui eu tô usando o cano de 20, porque a minha bombinha é bem pequena. E a conexão dela é pra esse cano aqui, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui. E tá um pouquinho... vai ser um pouquinho difícil. Aí, encaixei. Beleza. Então, essa parte aqui eu ligo na minha bomba, ok? Este cano aqui, gente, cano de 20 centímetros, tá? Um caninho de 20 centímetros pra quê? Pra mim colocar ele aqui, pra ele captar o ar. Por quê? Como a minha bomba é submersa, se eu afundar isso aqui, vai entrar água e não vai ter ar, tá? Então, a minha bomba é aquela bombinha de aquário que fica lá no fundo. Então, eu preciso de um caninho deste pra que ele capte o ar lá de cima, tá? Então, se a sua bomba for aquela bomba externa, você não precisa disso aqui. Por quê? Porque essa parte vai ficar fora. Então, o ar já vai estar captando o ar. Ou se você quiser colocar um caninho pequeno, enfim. Isto aqui é para a bomba que seja submersa, ok? E aqui na pontinha eu vou colocar este outro pedacinho de cano. Por quê? Só pra alongar mesmo, tá? Nem precisaria, mas eu vou colocar. Ó, antes de esquecer, aqui dentro, gente, eu coloquei uma redução, tá? Vocês podem ver que dentro deste T aqui, tem esta reduçãozinha. E aqui também tem, ó. Tá? Para reduzir para o cano de 20, tá bom? Não precisava, gente. Se eu quisesse colocar um cano maior aqui, o de 25 mesmo, eu poderia pôr, tá? Mas assim, eu quis fazer padronizadinho com o de 25, tá? Então, eu vou encaixar ele aqui. Olha lá. Então, o sistema é esse, tá? Então, para explicar para vocês, gente, o que ocorre aqui? A sua bomba é ligada neste cano, tá? A saída da água da sua bomba. Então, uma vez que a água vem aqui, ela passa naquele orifício que a gente fez no cap, tá? E isso cria uma pressão, um jato bem fino e forte. Quando ele passa aqui, ele capta o ar que está vindo daqui. E ele empurra esse ar para dentro do seu reservatório. E uma vez que ele empurra esse ar, ele faz aquelas bolhas que você viu, né? E eu vou mostrar de novo para vocês daqui a pouco. Uma coisa interessante, gente, no lugar desse cap, tá? O que eu recomendo, se você quiser fazer? Coloque um registro. Sabe aqueles registros, né? Abre e fecha? Você pode colocar por quê? Porque aqui no meu caso, você veja que eu estou usando, eu fiz um furinho. Ou seja, eu não tenho como mexer mais nisso, a não ser aumentar aquele furo. Se você quiser colocar um registro, fica legal por quê? Porque você consegue controlar a vazão, né? Então, conforme você abre ou você fecha o seu registro, você muda a vazão, a pressão, aquele jato. E com isso vai afetar aqui a oxigenação, tá? Então, você consegue ter esse controle. Conforme você abre e fecha, você determina a quantidade de oxigenação que você quer. Então, é muito interessante. Não precisa usar o cap, gente, tá? Você pode usar esse registro. Já vi gente usando, ao invés de usar esse cap, a pessoa coloca uma arruela. Sabe aquelas arruelas que, quando a gente vai parafusar, a gente coloca? Aquelas arruelas metálicas. Tem gente que coloca. O objetivo é fazer com que tenha pressão, tá? Então, você pode utilizar esse cap, uma arruela. Ou então, o que eu recomendo seria o registro, tá? Coloca aqui, então, um registro para você controlar essa força, tá bom? Então, eu vou ali de novo no reservatório, instalar ali e falar mais um pouquinho sobre ele. Ó, pessoal. Então, aqui eu tenho o meu aerador, tá? Estou mostrando aqui para vocês, para que vocês vejam como que ele fica. Então, aqui ó, a minha bomba, ela está enviando essa água, essa aqui é a saída dela, tá? E essa outra saída aqui, ó, é a segunda saída. Então, como eu já falei em outros vídeos para vocês, essa minha bomba tem três saídas de água. Então, eu utilizei uma delas para fazer o meu oxigenador, tá bom? Então, ó, para vocês vejam ali, tá? Como que ele vai ficar. Se, por acaso, a sua bomba de água, gente, se você tem uma bomba submersa como essa minha e ela só tem uma saída, então, você precisa comprar outra bomba. Você compra uma outra bomba submersa, tá? Para você fazer a oxigenação com ela, né? No meu caso, eu não preciso porque a minha tem essa segunda saída extra, tá bom? Outra coisa interessante, está vendo esse potinho aqui? Por que eu coloquei? Para que minha bomba ficasse mais alta. Então, eu vou mostrar o porquê. O cano, ele precisa ficar do lado de fora, tá? Do jeito que vocês estão vendo ali. Então, o que acontece? Eu precisei colocar aquele potinho de sorvete para ele subir a minha bomba. Porque, senão, esse cano vai ficar para baixo da água. E a água vai entrar aqui e não vai pegar o ar, tá bom? Então, esse cano precisa ficar para fora. Aí, você vai perguntar, Ah, mas você não podia ter colocado a sua bomba no fundo e feito esse cano mais alto? Não dá certo, gente. Por quê? Esse cano aqui tem que ser de mais ou menos uns 20 centímetros. Eu tinha feito com 40 centímetros, bem alto, tá? Esse cano e deixado minha bomba lá no fundo. Mas o que acontece? Não sei se vai dar para vocês verem, mas é o seguinte. O mesmo nível de água que tem aqui, gente, tá? Ele está dentro do cano também. Ou seja, se esse cano aqui, tá? Ele for muito alto, vai ter muita água dentro dele. E quando você liga a sua bomba, né? Ela não consegue tirar esse excesso de água. Ela não consegue encontrar o ar e não vai fazer aquelas bolhas, tá? Então, se por acaso você, quando você fizer esse sistema, você vê que não está funcionando, se não funcionar é porque você fez muito longo esse cano, tá? Então, ele acaba que não vai dar certo se for muito alto, porque vai ter muita água dentro dele, tá? Então, aqui, eu vou ligar para vocês verem, mais uma vez. Primeiro, eu vou ligar aqui o meu compressor. Para que vocês vejam qual que é a oxigenação que ele faz. É uma oxigenação boa, tá, gente? É aqui o meu compressorzinho. Então, ele tem uma mangueirinha que vai lá no fundo. Já é uma oxigenação legal. Mas olha a hora que eu ligo o aerador. A diferença. Tá vendo, gente? Então, assim, é uma oxigenação muito melhor, né? Uma oxigenação muito boa. Então, eu vou tirar aqui. Vou desligar de novo, tá? Eu vou tirar ele aqui para dar mais uma dica para vocês. Ó, então aqui, tá? Temos o oxigenador. Que é o seguinte, gente. Se a sua bomba for submersa, você tem que fazer desta forma como eu falei, ok? Então, você vai precisar deste caninho de mais ou menos 20 centímetros, tá? Não pode ser muito mais alto por causa deste problema que eu falei. De não vai funcionar, porque vai ficar muita água dentro do cano. E se a sua bomba for aquela bomba externa que fica do lado de fora, o sistema vai ser o mesmo, gente. A diferença é que você não precisa se preocupar com este cano. Por quê? Porque esta parte aqui vai estar do lado de fora. Então, por exemplo, digamos que você tenha uma bomba ali no chão, tá? Então, ela vai estar captando a água daqui. Provavelmente você vai ter feito um furo ou então vai captar a água por cima, enfim, né? E o retorno da sua bomba, tá? Digamos que você jogue aqui por cima, tá? Então, você vai fazer este sistema aqui, na parte de fora, tá? Do mesmo jeito, ali dentro o furinho, tá? O cap, enfim, o registro que eu falei, o mesmo sistema. E aqui na ponta, o que você faz? Você coloca uma curva, né? Um cotovelo e desce lá para o fundo do seu reservatório. Quanto mais no fundo, melhor, porque vai oxigenar mais água, tá bom? Se a oxigenação vir lá do fundo, ele é melhor, porque ele vem subindo, o ar vem subindo, oxigenando tudo. Então, o sistema vai ser o mesmo, porém do lado de fora, tá? Digamos que ele vai ficar aqui, então, tá? Este cano você não precisa, se você quiser. Não precisa pôr este cano. Não sei que você queira pôr um caninho um pouquinho pequeno, só para não deixar, digamos que às vezes a pressão da água aqui é muito forte e fica espirrando um pouquinho aqui para fora, né? Então, você pode fazer um caninho, mas não precisa ser tão alto como este. Este aqui é alto porque ele precisa puxar, ele precisa sair da água, né? Então, o sistema vai ser o mesmo. Se você tiver uma bomba, por exemplo, tem gente que usa aquelas bombas de lavar roupa, de máquina de lavar roupa, aquelas motobombas de poço artesiano, enfim, né? Você pode ter aí, tem vários tipos de bomba. Então, se a sua bomba for externa, o sistema é o mesmo, ok? Mesma coisa, você só tem essa vantagem de não vai precisar ter este cano aqui tão largo, tá bom? Tão comprido. Então, assim, gente, fica essa dica. Funciona muito bem. Minha oxigenação aqui melhorou demais. Inclusive, eu nem estou mais ligando aqui o meu compressor. Ele fica até desligado, tá? Só liguei agora eles para vocês verem como que a diferença, tá bom? Então, só com este daqui, eu estou conseguindo ter uma oxigenação muito boa, tá? E só para complementar. Então, eu tinha falado sobre a minha bomba. A minha bomba, ela tem três saídas, tá? Então, eu utilizei uma das saídas para fazer o oxigenador. Se você tem essa bomba submersa, que só tem uma saída, então você compra uma segunda bomba, né? Você vai precisar de uma outra bomba para você fazer, colocar aqui, né? E adaptar o seu oxigenador, tá bom? Então, sobre os canos, gente, o que eu já tinha falado anteriormente, eu fiz com um cano de 20 milímetros, tá? Mas, dependendo da sua bomba, digamos que a sua bomba tem uma saída maior, você pode fazer com o de 25, com o de 32, enfim. Vai depender da sua bomba. A minha, o encaixe dela é certinho para este cano de 20 milímetros. Então, eu fiz com o de 20. Mas, você pode fazer em uma proporção maior. Dependendo da sua bomba, da força da sua bomba, você pode fazer tudo isso aqui com um cano mais largo. O importante é que o sistema seja dessa forma. Que tenha ali uma pressão, tá? Aqui, que a água saia com uma pressão. E que aqui tenha uma entrada de ar. Com isso, a pressão pega no ar e envia o ar lá para dentro. Beleza? Então, é isso aí, gente. Espero ter ajudado. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Abraço!